Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espera até te encontrar Alguém que não faça sentido e eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada Não pense nada Por enquanto só me espera até te encontrar Alguém que não faça sentido e eu possa entender Alguém que ouça o que eu diga e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar